Eu penso que foi agarinhada pela Câmara, dando fama, desmenalizando, nós podíamos ter feito e não podíamos fazer mais, desmenalizar o espaço que é de todos, no fundo é de todos e que serve para estes eventos e outros mais. Com muita alegria, estou solidária nesta causa, que os portários tiveram iniciativa e que deve ser apoiada e com muita alegria também ver o auditório cheio de pessoas que se juntaram e penso que realmente o caminho é a solidariedade para conseguirmos ajudar uns aos outros, construirmos um mundo melhor. Estão todos de parabéns, está de parabéns o meu clube, está de parabéns a população do Máfora, está de parabéns todas as entidades que nos apoiaram para este grande espetáculo e sinceramente estamos felizes por esta iniciativa, por esta onda de solidariedade que hoje viveu em Máfora, no nosso concelho e é um exemplo a seguir para o futuro, ou seja lá que não seja necessário, pelas mesmas razões que hoje nos trouxeram aqui. Um agradecimento muito especial a todos os artistas que participaram.